É, meus amigos, estamos aqui no Bizarre Blocks, mano, um jogo que vocês gostam demais, né, mano? Já fiz série desse jogo aí, quem acompanhou aí na época, né, velho? Foi uma época muito legal aí de jogos de Jojo, que tava bombando. Hoje em dia já não tá mais tão assim, né? Mas ainda quero continuar trazendo, porque tem conteúdo pra trazer aqui no Bizarre Blocks. E hoje em dia eu tenho Robux pra gastar, né? Isso que é o melhor de tudo, graças a vocês que me ajudaram pra caramba aí. E principalmente naquela época que os vídeos de Jojo estavam bombando, né, mano? Por isso que eu vou até pedir, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo e eu começar aqui o que eu tenho pra fazer, vocês comentarem aí se tem novos jogos de Jojo aí pra jogar. Deixa aí, mas joga os bons, tá, galera? Não manda jogo troll, não, que eu não tô muito afim de jogar jogo troll. Já não basta esse aqui, né, meu trollzinho, mano, meu pay to win. Mas a gente ama esse jogo, apesar de meio trollzinho, meio pay to win, né, mano? E vamos mostrar o que a gente já comprou aqui nesse negócio, velho? Aqui, como vocês sabem, tem aquela lista de ofertas de stands que a gente compra, né, mano? E aqui tem o True Made in Heaven que eu já comprei, Ultimate Deal Kit, que é esse aqui que eu tô nesse momento, né, mano? E tem o Haki Kit que eu não comprei também, né, mano? Tem aqui o D4C, o Star Platinum Overhaven, o Tusk Act Kit, né? E tem esse aqui, True Ultimate Life Form, que é a forma final do Cares, né, mano? Se eu não tô enganado, né? E o que pegamos aqui até o momento foi o The World Overhaven e o stand mais pistola de todos aqui. Um dos mais pistola de todos, que é o True Made in Heaven, que nem tá aqui, cara, só pra vocês terem uma ideia. Ele tá aqui, cara, o True Made in Heaven, transcendente aqui o bichão, né, mano? Dá pra até equipar ele aqui. A gente vai ficar com a skill do Joe aqui por enquanto. Eu não sei se o D4C tem algum tipo de skin, tipo do Valentine, né? Mas a gente vai ver agora. Ó, tá aí o True Made in Heaven, pra quem viu, né, mano? Aquele stand muito bom, muito rápido. E vamos aqui pegar o D4C Requiem, mano. Olha aí o D4C Requiem, galera. Vamos pegar esse menino. Agora chegou a hora. Eu não sei se tem skin aqui. Eu ganho 10 milhões, né? Double Points. Ele normalmente custa 2.500 Robux aqui, né? Muito caro. Mas a gente pagou 1.600 aqui, tá? Safezão, né? E a gente vai ter que pagar... Nossa, moleque. Olha lá. Meteu a toquinha, velho. Pena que não tem a skin do Valentine, né? E vamos aqui aumentar... É só passar o mouse, né, cara? E eu acho isso impressionante, mano. Vamos aqui aumentar toda a maestria do negócio, velho. E já vamos testar em algum boss. Será que tem algum tipo de movimentação? Universe Hope. Pô, o que acontece aqui, mano? Será que eu fico invisível pros outros? Eu sei que o bicho tá forte, mano. Full Love Train. Ah, isso aqui é um counter absurdo, né, velho? Isso aqui, se os caras tocar em mim, acho que derrete na hora, né? Deve ser isso. Tem um F aqui. É tipo uma barreira, cara. Não, 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 não. Não entendi, não, velho. Mas vamos testar isso aqui no deal. Tem um barragem também, né? Um barragem é um barragem, né, mano? E, beleza. A gente parece que não tem uma movimentação muito rápida aqui, então a gente vai ter que ir na raça. Então vamos lá pro desertinho e vamos falar um pouquinho com o deal, né? Tem vários stands aqui que não tem, né, nesse kit. Esse kit eu gosto dele porque os stands são bem mais baratos. Vou comprar os stands de Robux normal e a gente vai sofrer um pouco, né? Então vamos ver o nosso querido deal, né? O Diávolo parece que foi descartado do jogo, não sei o que aconteceu. Pra vocês que jogam o Bizarre Blocks, deixa nos comentários aí, mano, por que o deal foi descartado. Não entendi muito bem, não, velho. E pra quem não sabe, pra quem faz tempo que não vê o Bizarre Blocks, o Bizarre Blocks foi totalmente reformulado. Vocês viram que eu entrei no deserto aqui pelo NPC, né? Antigamente a gente entrava no deserto normal, né? Ali já tava no meio do mapa, o deserto, não precisava nem entrar em nada. Agora precisa entrar no NPC. A Itália agora fica no mesmo serve, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no deal, mano. Eu não queria derrotar ele logo de uma vez. Ele consegue me bater aqui? Ih, eu fiquei imune, cara. Eu fiquei imune, é, eu fiquei imune por esse tempo aí. Vamos ver se ele me atacar o que acontece. É, parece que não tem efeito nele esses ataques aqui. É, não tá tendo efeito. Cara, o deal não faz barulho nenhum. Vamos ver aqui. E esse F aqui faz o quê? Poxa, não aconteceu nada no F. Poxa, duplicou o deal. Que isso, véi? Ele duplicou o deal. O deal vai me matar, véi. Que isso, mano? Infinites, Infinites não sei o que lá, velho. Deixa eu ver aqui. Que isso? Ó lá, ó lá. Ó lá, mano. Que louco, véi. Que ataque louco, véi. Não, não, não. Derrotou o deal só com esse ataque, mano. Olha o tanto de deal que ele clonou, cara. Que que é isso, mano? E o Barragem aqui, normalzão. Cara, muito brabo, véi. Muito brabo, muito brabo. Caraca, velho. Caraca, impressionante, mano. Não, mano. Eu não entendi nada aqui que aconteceu, mano. Cê é louco, véi. Que que isso causa no PVP, né, mano? Não sei. Vamos dar um testado no Yoshikage Kira? E aqui, né, pra quem não tá ligado, só ver, né, mano, como que tá o negócio, ó. Agora a gente vai pro deserto por ali, vai pra jungle por aqui e vai pras outras ilhas. Né, aquela ilha já era daquele jeito ali mesmo. E aquela ali vai pra última ilha, como já era antes, né? Mas é que a cidadezinha mudou um pouquinho, né? Os caras mudaram algumas coisas de posição. Mas eu esperava mais desse rework, sinceramente. E eu acho que todos vocês também esperavam um pouco mais do rework, né? Então, aqui lá vamos nós. Kira, 350 a mais. Vamos tentar aqui ver o que acontece, né? O requiem barragem, vamos ver? Forte demais, bicho. Forte. Mas o último ataque eu achei extremamente impressionante. Aqui eu fico totalmente imune, né, galera? O ataque do E. Então, tem várias coisas aqui. Me deixa totalmente imune. Esse aqui acho que só serve em player. Acho que nos bosses não funciona esse ataque do R. O ataque do F, também não sei o que é. Essa barreira, eu não faço ideia. Mas esse ataque do... Ah, não, lá. Fez um clone dele. Mas o ataque do C, meu amigo. Isso aqui é apelação total, velho. Olha isso. Faz um monte de clone meu e fica atacando. E o ataque não para, velho. E não para, velho. Acabou com o bicho, velho. Eu vou dar o ataque do C de novo, mano. Ó, vamos lá. O ataque do F. Ele clona o cara na área, né? Ó lá. Clonou. Acho que já clonou. Ó lá, ó lá. Clonou. E agora... Nossa senhora. Olha esse ataque, galera. É praticamente derrota, né? Praticamente já derrota o Kira aqui, né? Quase derrotou, velho. E agora vamos dar o barragem aqui para finalizar. Pronto, velho. Acabou com ele. Foi GG, mano. Então vamos no serve público para ver se dá para fazer alguma coisa contra a galera. Né? Vamos testar esse counter aí, mano. Eu estou louco para testar, mano. Vamos lá. Então, beleza. Ó, G4C Requiem, mano. Com o Robux a gente faz conteúdo que a gente quiser, né, cara? Isso é uma beleza, mano. Agora, para onde está a molecada? Tem molecada para lá, tem molecada para cá. Né? O serve ficou bem espalhado aqui. Ó o cara. Os caras já me reconheceram, show, show. Aí o outro, show, me dá Robux, né, mano? Sai fora, velho. Sai fora. Muito trampo para dar Robux para os outros, mano. Então, beleza. Ele falou que eu posso testar nele. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui faz uma área. Ó, o cara sobe. O que acontece? Ah, agora vem o clone dele. Ah, ele toma um stun, né, velho? Isso é um stun. Eu vou perguntar para ele. Isso é stun? Ó, eu estou levitando, mano. O que é isso, mano? Mano, eu perguntei se é stun, velho. Aí o cara, show, sou muito seu fã, mano. Agora eu vou pedir para os caras me atacar. O que acontece? Ah, o ataque volta para eles. Ah, agora já foi. E agora? Ó, vamos ver se acontece com todo mundo que está na área. Ó, os caras começam a levitar, mano. Muito da hora, muito da hora. Nossa, mano. Pegar os caras nisso aí é apelação, velho. Nossa, o outro foi de base. Esses caras aqui são fortes. Mas os outros foram de base. E agora? Essa dá para bugar no Hope. Eu não sei nem o que esse cara está falando. O que é bugar no Hope? Full of Train. Vai, 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 vai. Vamos ver. É, parece que o cara é muito forte, né? Cara, muito bom. Ah, dá para bugar no Hope. Vamos ver. Tem um ataque que é chamado Hope, né? Então, se a gente faz isso aqui e faz isso aqui. O que acontece? Não entendi, mano. E agora tem esse ataque do C, que é muito apelão, velho. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, mano. Caraca, mano. Até os caras que são fortes, o cara toma muito dano, mano. Dá muito dano mesmo. Caraca, mano. Então, se a gente combina aqui o ataque do F, que dá um stun nos caras. E o ataque do C, mano, é F para os caras, mano. Não dá, fi. Ó, o cara tentou fugir ainda, mas se quebrou, velho. Dá para combar muito bem. Eu acho que esse foi o melhor stunting que eu peguei até agora, comprado. É o melhor attack do Maging Heaven. Então, basicamente, é isso, velho. Basicamente, é isso. Esse aqui, eu não sei se eu desapareço. Ah, ele falou que eu desapareço, mano. Que legal. Então, a gente desaparece com o E. Top, velho. Que da hora, mano. Então, vamos testar de novo aqui. Porque dá para combar todo mundo ao mesmo tempo com esse ataque insano aqui, galera. Combar todo mundo ao mesmo tempo. Olha isso, mano. Olha isso, galera. É muita apelação, velho. Caraca, velho. Meu Deus do céu, mano. Ó, o cara está voando para tentar escapar, mas mesmo... Mano, o cara pode ir para longe. Ele perdeu bastante vida, mas é que ele não estava aqui antes. Que isso, mano. Que que é isso, velho. Ó, os caras falam show dos humildes, velho. Show dos humildes. Desgramando todo mundo, velho. Que isso, mano. E aí, o que que vocês acham, galera? No próximo vídeo, eu vou trazer o kit do Tusky Act ou a Ultimate Form Life. Eu não sei se é assim que fala. É Ultimate Form Life. Não, não importa. É a forma do Kers, super deus lá, né, cara? Que só resolve com... Enfiando ele no vulcão, né, mano? Que que vocês acham, mano? Deixem nos comentários aí se vocês gostam aqui desse jogo extremamente P2W, mas que está no nosso coração, velho. Deixa o like em vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri